Fala gente boa, sala de prosa, para conversar com você, uma conversa boa, confortadora, transformadora, que depende da graça do Senhor, especialmente para essa conversa de hoje, que é sobre lidar com o luto, enfrentar o luto, buscar e receber a consolação. Você já perdeu alguém de sua família, mestre? Já perdi, Jeremias, nas horas mais amargas e nas circunstâncias mais difíceis. Eu tive um irmão assassinado com 27 anos de idade, pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca. Meu Deus. Foi a dor mais avassaladora que eu já sofri na vida, começando meu ministério. Ele era seu? Meu irmão acima de mim. De sangue. Irmão de sangue, acima de mim. No dia que ele fez 27 anos, no outro dia foi assassinado. Ô gente, é possível que todos nós já tenhamos enterrado alguém da família. Eu já enterrei um sobrinho, que faleceu numa batida de carro, gostava muito de velocidade. Já enterrei uma irmã amada, nós somos 11 irmãos, éramos 11. Ela faleceu numa batida de carro, naquela época não usava cinto. O carro bateu, a cabeça dela deu um chicote. Já enterrei meu pai, seu Anatalão, minha primeira mulher, Ana Maria. E recentemente nós enterramos um sobrinho, de três anos, Gabriel. Então, coração nosso. E nós já enterramos muitas ovelhas, muito amadas. Muito amadas. Como é que lida o pastor, ele também sente luto das ovelhas, varão? Sente profundamente. O pastor chora com o que chora. O pastor sofre a dor das ovelhas. E sabe, pastor Jeremias, não tem como se blindar. Não tem, e nem podemos, e nem queremos. Então, o luto chega, chega para todos. Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Chega para todos. Todo mundo. Ela entra no casarão, na mansão, na casa do intelectual, na casa do rico, do pobre, do analfabeto. A morte, por que a gente morre mesmo? O salário do pecado é a morte. Como que a pessoa pode ser consolada? Eu entendo. Quais as dicas que você daria aqui? Eu só entendo uma fonte de consolo, pastor. Nós podemos buscar ajuda psicológica. É boa, não estou dizendo que não é boa. Nós podemos buscar ajuda de amigos. Os amigos ajudam. Os amigos ajudam muito. No dia da dor, os amigos precisam estar mais perto. Mais perto. E sem falar muito. O abraço já é bom, viu gente? Eu nunca me esqueço, porque ninguém suporta discurso em funeral. E também aquelas tapinhas, dizendo assim, isso acontece com todo mundo. Não, aqui é discurso assim, vazios, poucos. Não dá, não dá. Eu acho que o maior consolo que você pode levar para uma pessoa enlutada é dar um abraço nela. Está quietinho. Quietinho. Naquele momento ela não está querendo escutar o discurso. Ela está precisando de um ombro, amigo, só. Só o seu silêncio. É muito eloquente. Mas a fonte de consolo está em Deus, no Espírito Santo de Deus, na presença de Jesus. Há um texto na Bíblia, pastor, que me marca muito. Se me permite, eu vou ler. Ah, vamos lá. Nós estamos no versão Bíblia Aberta. Boa, boa, boa. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Não de alguma consolação. Deus de toda. Não é parte de consolação, é toda a consolação. E ele diz assim, é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nem em angústia, qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando você passa por um vale escuro de dor, de luto, e Deus conforta a sua alma, ali na frente você vai ser um instrumento de Deus para trazer consolo para as pessoas que estão passando por esse mesmo vale de dor. Quando você passa pelo luto, tem dia que você quer chorar muito. Chore. Tem dia que você quer falar sobre aquela pessoa. Fale. Tem dia que você quer olhar as fotos. Olhe. Mas eu queria dar uma sugestão. Então, você que está enfrentando o luto, não fique guardando as coisas da pessoa como se fosse uma idolatria. Serviu aquela pessoa, Deus encerrou o projeto na vida daquela pessoa, mas não encerrou no seu. Deus tem mais para nós. Há muitas pessoas que são sepultadas emocionalmente com o seu ente querido que foi enterrado. não é simples, é claro, não é fácil, mas a vida precisa prosseguir. Prosseguir. E aí, deixe também falar contigo o texto que eu gosto, Santo Varão, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz assim, como os demais que não têm esperança. Então, a tristeza é natural no luto, mas quem tem a Cristo tem esperança. Há uma coisa, pastor Jeremias, eu tinha um colega, pastor, já mais idoso, e eu ficava ... Nós, assim, não. Não, nós estamos uma juventude só, né? Mas eu tinha uma fala no funeral que não caía bem no meu coração. Eu passava a ideia de que funeral é uma festa, e eu não vejo isso na Bíblia, nem no antigo, nem no novo. Funeral é lugar de choro, é lugar de dor. É bem verdade que Deus nos consola, é bem verdade que nós temos esperança e certeza do céu, e garantia do céu. Mas, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquela hora é a hora da dor, é a hora do luto, é a hora do choro, é a hora da angústia mesmo, porque você está se despedindo de alguém que você ama. É bem verdade que quem foi, se está em Cristo, ele está muito melhor do que a gente. Agora, nós que ficamos, tem a saudade, e só Deus pode preencher essa falta. Olha, esse texto aqui, eu estava pensando um dia, que se a gente pudesse chorar separado, esse olho chora, e esse também chora. Esse olho choraria de saudade e tristeza, e esse olho choraria de esperança. Então, quem morre em Cristo, tem dois choros. O choro da saudade, nunca mais abraçará, falará com aquela pessoa. Mas a escritura diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Cristo, estará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo se ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e transformados para o encontro no Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto encerra dizendo assim, consolaivos, pois, uns aos outros com estas palavras. A palavra do que o Cristo ressurreto voltará. Isso é uma coisa linda, porque a morte, por mais dramática e dolorosa que ela seja, e provoque em nós ainda tanto sofrimento, que é o rei dos terrores, mas foi vencida pelo rei dos reis, Jesus quebrou a espinha dorsal da morte, matou a morte, e hoje a morte não tem a última palavra. A última palavra é da ressurreição. Da ressurreição. Você caminhará na estrada da dor. Os psicólogos dizem que às vezes a pessoa demora dois anos, mas o milagre da consolação pode acontecer antes com você. Muito antes. Oramos por isso, porque às vezes, em resposta à oração, isso aconteceu comigo, Varão. Quando eu perdi a Ana Maria, minha primeira esposa, eu estava tão doloroso que, em resposta à oração, parece que aquela dor foi tirada. Eu sentia saudade, mas não sentia mais a dor. Nós queremos orar com você. A caminhada não é simples. Deus orará consolar, como nós lemos aqui. E há uma coisa que eu aprendi também. Deus não nos consola antecipadamente. É. Ah, eu acho que eu não suportaria. A minha vida acabaria. Se Deus permite você passar por uma experiência por mais amarga, Ele lhe dará o consolo para aquela situação. Vamos orar. Senhor, teu servo nos deu aqui o testemunho que só de ouvir, assim, em poucas pinceladas e moderadas pinceladas, nossa alma foi machucada demais. Agora, Senhor, tem alguém que chora a saudade do seu pai, de sua mãe, seu netinho, seu filho, seu amigo, sua amiga, o noivo que partiu antes do casamento, a noiva. Senhor, as ovelhas, meu Deus, nós oramos, Espírito Santo, por santas consolações nesse coração. Amém. Aquele que há anos está, sim, Deus, como se tivesse sido sepultado com quem partiu. Oh, Senhor. Queria que o Senhor operasse o milagre da consolação na vida dele. Amém. Oramos juntos agora, pedindo essa bênção. Amém. Por amor do nome de Jesus. Amém. 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 Sala de prosa, gente boa, pensando a vida junto com você, sabendo que viver é um desafio e viver não é fácil, mas viver com a graça de Deus é muito bom. Uma parceria, oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e Luz para o Caminho, uma agência que está a ser visto o reino de Deus para levar a você uma palavra de esperança. Você, já foi oitava? Se não foi, Belo Horizonte, em frente ao Minas Shopping. Ainda dá tempo você encomendar o Cada Dia Natal. Isso. O que é o Cada Dia Natal? Cada Dia Natal é um devocional, pastor Jeremias, com 31 mensagens sobre Jesus. Que é feito aqui na Luz para o Caminho e ajudando igrejas e empresas a distribuírem na sua região em larga escala, levando essa mensagem de esperança. E na quarta capa a pessoa pode botar a foto da igreja, a foto da empresa, as informações que você achar oportunas. Você pode adquirir. Até você pode comprar para a sua família e pôr a foto da sua família e dar como cartão de Natal. É verdade. Jesus te abençoe e te guarde. Inscreva-se no canal Oitava Igreja Presbiteriana e compartilhe o Sala de Próximo. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Oitava Igreja Presbiteriana e compartilhe o Sala de Próximo.